Olá, bem-vindos ao nosso vídeo sobre os 10 melhores pássaros do Brasil. O Brasil é conhecido por sua diversidade de vida selvagem e sua variedade de pássaros é simplesmente incrível. Vamos começar a lista com o número 1. 1. Sabiá laranjeira. Este pássaro é encontrado em todo o Brasil e é conhecido por sua bela plumagem laranja e seu canto melodioso. Ele é uma ave diurna, que vive em florestas, campos e parques urbanos. É uma ave muito comum e pode ser facilmente encontrada em todo o país. O canto do sabiá laranjeira é uma das características mais marcantes do pássaro e é considerado um dos mais melodiosos entre os pássaros brasileiros. 2. Arara azul. Esta é uma das aves mais coloridas do mundo e é encontrada nas florestas do norte do Brasil. Ela é uma ave rara e ameaçada de extinção, devido à perda de hábita que caça ilegal. A arara azul tem um grande tamanho, podendo chegar a 90 centímetros de comprimento e pode pesar até 1 quilograma. Ela é uma ave diurna, que vive em grupos e se alimenta principalmente de frutas. 3. Jacu. Este é um pássaro grande e imponente, encontrado nas florestas do sul do Brasil. É conhecido por sua forte personalidade e capacidade de imitar sons humanos. Ele é conhecido por sua forte personalidade e capacidade de imitar sons humanos. O Jacu é uma ave diurna, que pode chegar a medir até 1 metro de comprimento e pesar até 4 quilogramas. Ele vive em florestas, campos e parques urbanos e se alimenta principalmente de frutas, sementes e insetos. 4. Tuiuiu. Este é o maior pássaro do Brasil e é encontrado nas regiões pantanosas do centro-oeste e do sul do país. Ele tem uma envergadura de até 2,5 metros e pode pesar até 15 quilogramas. O Tuiuiu é uma ave diurna, que vive em bandos e se alimenta principalmente de peixes e crustáceos. Ele é uma ave ameaçada de extinção devido à perda de hábitat e caça ilegal. 5. Curió. Incurió é um pássaro encontrado nas florestas do sul e sudeste do Brasil. Ele é conhecido por sua plumagem vermelha e preta e sua cauda longa e espinhosa. O Curió é um ave diurna, que vive em grupos e se alimenta principalmente de frutas e insetos. Eles têm uma envergadura de até 30 centímetros e podem medir até 25 centímetros de comprimento. A plumagem do Curió é predominantemente vermelha, mas também tem manchas pretas e brancas, com uma cauda longa e espinhosa. Eles são conhecidos por seus voos rápidos e agitados e por sua capacidade de imitar outros pássaros. A população de Curió no Brasil é considerada estável e não está ameaçada. 6. Gavião-reu é um pássaro de rapina imponente e é encontrado em todo o Brasil. Ele tem uma envergadura de até 2,5 metros e pode pesar até 4 quilogramas. O Gavião-reu é uma ave diurna, que vive em áreas abertas e se alimenta principalmente de pequenos animais, como roedores, aves e répteis. Ele é considerado um dos animais de rapina mais imponentes do mundo devido ao seu tamanho e força. Eles são animais solitários e geralmente vivem em áreas abertas, como savanas e campos. Eles têm uma aparência distinta, com suas asas largas e cauda curta. A população de Gavião-reu no Brasil é considerada estável e não está ameaçada. 7. Surucua-trogon é um pássaro raro e belo, encontrado nas florestas do sul do Brasil. Ele tem uma plumagem verde e azul com listras brancas e uma cauda longa e curva. O Surucua-trogon é uma ave diurna, que vive em florestas e se alimenta principalmente de frutas e insetos. 8. Pica-pau-verde é um pássaro comum nas florestas do Brasil, conhecido por soplumagem verde e sua habilidade de cavar buracos em árvores. Eles são encontrados principalmente nas florestas tropicais e subtropicais do país, mas também podem ser encontrados em áreas urbanas e rurais. O pica-pau-verde é uma ave diurna, que vive em florestas e se alimenta principalmente de insetos e sementes. Eles são animais solitários e geralmente vivem em casais. Eles têm uma envergadura de até 30 cm e podem medir até 25 cm de comprimento. Eles têm uma aparência distinta, com sua cabeça verde escura e sua cauda verde e preta. Eles são conhecidos por seu canto agudo e repetitivo. A população de pica-pau-verde no Brasil é considerada estável e não está ameaçada. 9. Tarara, Canindé, Neste é um dos pássaros mais ameaçados de extinção do Brasil e é encontrado somente na região nordeste do país. Principalmente na Caatinga. Ela é uma ave diurna, que vive em grupos e se alimenta principalmente de frutas e sementes. O tamanho da Arara Canindé é de cerca de 90 cm de comprimento e ela tem uma envergadura de até 1,2 m. Ela é conhecida por sua plumagem vermelha e azul brilhante. A população de Arara Canindé está diminuindo devido à perda de habitat, caça ilegal e comercialização ilegal. Ela é considerada como vulnerável pela IUCN e é protegida por leis nacionais e internacionais. 10. Flamingos rosa é um pássaro exótico e raro encontrado no Brasil. Eles são encontrados principalmente na região norte do país, especificamente nas lagoas salgadas da Amazônia. Eles são conhecidos por sua cor rosa vibrante, devido aos pigmentos carotenoides presentes na sua dieta, principalmente crustáceos e insetos. Eles têm uma envergadura de até 2 metros e podem chegar a medir até 1,5 metros de altura. Eles são aves sociais, geralmente vivem em grandes bandos e são animais migratórios. Eles têm hábitos diurnos e são excelentes nadadores e mergulhadores. A população de Flamingos rosa no Brasil é pequena e está ameaçada devido à perda de habitat e alterações climáticas. Conclusão, e esses são apenas alguns dos incríveis pássaros que podem ser encontrados no Brasil. Com sua rica biodiversidade, o país é um verdadeiro paraíso para os amantes da ornitologia. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo e que você tenha aprendido algo novo sobre os pássaros do Brasil.